O que é? A mulher lá dentro está querendo que eu durma com ela. É claro que sim. Eu disse a ela que a Grande Muralha não era a única coisa grande na China. Por que disse isso? Para você conseguir o dinheiro. Eu não durmo com mulheres por dinheiro. Por que? Eu vou dormir com ela por dinheiro? John, vai logo lá e resolve esse problema. Pense na sua irmãzinha na Inglaterra. O quê? Roy! O dever chama... Roy! Boa noite, Sr. Prefeito. Onde estão elas? Quem? Minhas filhas. Décimo andar. Roy, você está encrencado. Roy! Eu preciso ver uma coisa. Volto já. John, novo plano. Temos que ir. John, o que está fazendo? Consertando a coluna dela. Solta ela, seu filisteu decadente! Que horror, John. Depressa, vamos. Tchauzinho. Tchau. Vem. Não entendi. O que está acontecendo? Não tenho tempo para explicar. Só tem que saber que os bandidos estão atrás de nós, mas não fiz nada. Roy. John, vamos. Você tem que confiar em mim, tá? Olha, eu, eu estou numa fase de transição na minha vida, nesse momento, mas... Mas o quê? Quer saber a verdade? Eu estou meio perdido no momento. Eu olho pra você, você tem um objetivo. Mas, olha pra mim. Eu sou um gigolo garçom de 30 anos na cara. Que futuro eu posso ter? Nenhum. E qual é o plano? Você sempre foi minha bússola, John. O plano. Você fez a pergunta certa. O plano? O plano, eu acho que é encontrar a mulher certa, criar um monte de filhos e ensinar a eles os valores. Não, Roy. O plano pra sair daqui. Ah, sim, o plano. Vem comigo. Décimo andar. Isso. Policiais, policiais. Eles podem ajudar. Não, 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 John. Não esses policiais. São policiais corruptos. Tiram vantagem das pessoas. Agora, se nos pararem, lembre-se, eu não sou Roy O'Bannon. Quem é você? Eu sou seu amigo Smoke Desesperado. Eu vim lá do oeste. E quem sou eu? Você, você é Benihana. Benihana? É, você ensina, você ensina yoga a crianças deficientes aqui na cidade. Tá certo, você primeiro. Não! Por que eu? Porque você não chama a atenção. Agora vai. Não deixe que vejam você. Sim. Benihana? Tá. Então, acharam alguma coisa? Ainda não. Ainda não. Ainda não. E aí 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 Ah! 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 Ah!